Eu me chamo Luiz Jerônimo, sou formado em administração e marketing. Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, procurava estar atento às notícias dos jornais, tanto a mídia, a falada, como a escrita. Gostava de ler revistas, várias revistas da época, lia muito, sempre fui assim de ler. E desde aquela época, a Igreja Universal já não tinha uma fama boa, porque eu me recordo que naquelas grandes reportagens que passavam, passavam aquele evento no Maracanã mesmo, isso aí eu vejo assim, para mim, foi o cúmulo da aberração. Não sei se a palavra é essa, mas para mim naquele momento foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E aquela reportagem quando passou, mencionando aqueles enormes fardos, os pastores carregando, bispos levando. Então assim, o que aquilo ali remeteu para mim? Olha lá, um monte de ladrão, eu falava e ajudava, sabe, e contribuí para poder desconstruir o trabalho dessa instituição que naquele momento estava levando a pessoa, no meu entendimento, ao fracasso financeiro em todos os sentidos. A prisão do Bispo Macedo, para mim, eu, na minha concepção, os grupos que eu interagia, a minha família, minha própria família, para mim ali tinha ficado decretado o fim da Igreja Universal e principalmente do Bispo de Macedo e todos aqueles que compunham esse grupo, que para a gente era um grupo de terroristas, de vários nomes aqui que se for elencar, a gente ficaria aqui muito tempo na época. E eu mesmo constatei pessoas assim que outrora eram ferrenhos como eu, vieram fazer comentários comigo, diferente, você vê, não foi provado nada contra ele. Então, pelo fato de não ter essas provas ali textuais, você não ter como provar o que era acusado, eu já comecei de uma maneira diferente ver a instituição, o próprio Bispo de Macedo, os pastores, enfim. Na época, minha namorada, sim, ela fazia parte da Igreja. Num momento da minha vida, que ela chegou e falou para mim, que ela fez esse convite, poxa, vai uma hora na Igreja para você ver o que a gente faz lá, o que é feito realmente, porque você ouve o que as pessoas falam para você. E eu tinha vários problemas, tinha vários problemas. Eu era viciado no alcoolismo, cheguei a usar droga. Eu tinha dinheiro, não era feliz. Eu tinha família e não era feliz. Então, eu vivia triste, chorava muito à noite, era depressivo, eu não gostava de ficar, sabe, junto com muitas pessoas, gostava de me isolar. Você vê, com toda a inteligência que eu achava que eu tinha, isso não era o suficiente. E esse vazio, ele começou a ser preenchido quando eu resolvi descer do meu orgulho, da minha soberba, e dar o ouvido a um convite que, há muitos anos, que a minha namorada, na época, fez para mim, para eu poder ir lá e saber. Então, eu disse, eu dei ouvido àquilo. Eu disse, não, eu vou, hoje eu vou pisar lá e vou ver o que vai acontecer com a minha vida. Minha primeira ida na igreja de universão. A primeira coisa que eu fiz foi deixar a minha carteira no carro. Por quê? Porque eu pensei que eu ia chegar lá e ia roubar o meu dinheiro. Quando eu saí dali, que eu fui para casa, eu já consegui dormir, eu tive paz. Aquele ambiente familiar que era outrora de briga, discussão, não teve isso mais. O diferente que eu vi foi a paz interior que eu passei a ter naquele dia. Aquela palavra que foi falada, o que eu fiz mediante a obediência daquele menino jovem que estava ali, mas era o pastor que me orientou na época, eu obedeci e segui. A partir daquele dia, eu não bebia, outrora nós fazíamos festas em casa, Natal, Ano Novo, datas sazonais, onde era comemorado. Ali rolava tudo, cerveja e por aí vai. Então, eu abri mão de tudo aquilo e fui perseguido, sim. Principalmente por eles, por os da minha casa. Eles me perseguiram. É como no início. A gente perseguia o Bispo Macedo. Então, eu senti assim, na pele, a injustiça que eu cometi com ele. Passou a ser abençoado, porque eu casei na Igreja Universal. E muito me orgulho é isso. Eu tenho um filho maravilhoso. Então, o Luís Jalino passou a ser um excelente pai, amoroso, carinhoso. Eu atribuo ao Espírito Santo. É o único que pôde preencher todo o vazio da minha vida, em todos os sentidos. Eu penso que ele podia ter chegado muito antes. se lá atrás, ao invés de eu ter pagado para ver como era a expressão mais utilizada, estivesse vindo na Igreja para poder saber se realmente o que falavam era verdade. Então, assim, eu me considero que fui vítima do fake news. Obedeça. Vá até uma Igreja Universal. É esse desafio que eu quero fazer para você. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se você obedecer e seguir, você vai ver esse desafio vencido através do Espírito Santo. E aí Amém.